Quem tem seu amor Quem tem seu amor não dorme Eu sei Por causa desse conforme Não sei Igual pipoca no forno Pulei Depois da pesada Acordei Aviso ao bicho homem Cuidado com a mulher Com carinho nos consome E se faz tudo o que ela quer Os mais velhos me falaram E eu não acreditei O resultado agora Não sei Quem tem seu amor não dorme Eu sei Por causa desse conforme Não sei Igual pipoca no forno Pulei Depois da pesada Acordei Aviso ao bicho homem Cuidado com a mulher Com carinho nos consome E se faz tudo o que ela quer Os mais velhos me falaram E eu não acreditei O resultado agora Não sei Não sei Quem tem seu amor não dorme Eu sei Por causa desses conforme Acordei O resultado agora Não sei Não sei Não sei Não sei Quem tem seu amor não dorme